Excelentíssimo senhor Rosen Plevneleev, presidente da República da Bulgária, senhoras e senhores embaixadores acreditados junto ao meu governo, senhoras e senhores ministros de Estado e integrantes das delegações da Bulgária e do Brasil, deputados federais, João Moraes, presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. Jacobo, senhoras e senhores, representantes dos meios acadêmicos e empresarial, senhoras e senhores jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas, senhoras e senhores, gostaria de reiterar as boas-vindas ao presidente Rosen Plevneleev e à sua delegação. É com enorme satisfação que os recebo aqui no Brasil. Sempre levarei comigo excelentes recordações da minha visita à Bulgária em 2011. As experiências que tive em Sófia e especialmente em Gábrovo, cidade onde meu pai nasceu, marcaram-me profundamente. Jamais esquecerei a calorosa acolhida que recebi do povo búlgaro que muito me emocionou. Caro presidente Plevneleev, 20 anos atrás era publicado no Brasil livro do filósofo búlgaro Tsvetan Todorov sobre a descoberta das Américas no qual ele dizia que personagens como Cristóvão Colombo e Hernán Cortés haviam descoberto o novo mundo, mas não sua população, pois não se preocuparam em compreendê-la. Nesses cinco séculos, desde as grandes descobertas, superamos amplamente essa dificuldade de compreensão. A aproximação e o conhecimento mútuo entre Europa e América Latina e Caribe é hoje realidade indiscutível que se expressou no recente encontro CELAC-União Europeia ou em acordos como o Mercosul-União Europeia, que queremos ver avançar o mais rápido possível e para o qual contamos com apoio búlgaro. Apesar dessa aproximação, Bulgária e Brasil ainda se conhecem pouco. Celebramos 80 anos de relações diplomáticas em 2014. Na última década, demos passos importantes para superar nossa distância, com vários encontros de alto nível, entre os quais minha visita a seu país. Sua vinda, senhor presidente, ao Brasil, hoje completa mais esse esforço, mais um esforço de aproximação. Durante sua visita, concluímos acordos nas áreas estratégicas da Previdência Social e, sobretudo, da Ciência e Tecnologia. O primeiro trará benefícios palpáveis para muitos brasileiros que trabalham na Bulgária e para búlgaros que trabalham no Brasil e moram e aqui vivem. O segundo permitirá inaugurar novos campos de cooperação e aprofundar o conhecimento entre nossos povos. No âmbito comercial e dos investimentos, os eventos empresariais realizados em Brasília e em São Paulo darão certamente o necessário impulso ao intercâmbio econômico entre a Bulgária e o Brasil. Contamos também com a parceria da Bulgária para avançar nas negociações do Acordo de Livre Comércio Mercosul-União Europeia, como eu já disse. Sr. Presidente, ao finalizar, vem-me à mente as belas palavras de Elisaveta Bagriana, grande poeta bulgra, fascinada por meu país, que nos visitou o Brasil e minha família nos anos 60. Cito, Brasil. Através de todas as anelas e portas e entre frestas invisíveis, você explode suspirando perto de mim, com céu cintilante e tropical, com seu solo vermelho fogo, com o que você ainda não era, mas com o que eu sentia escondido em abundância para o dia de amanhã, Brasil. Muito obrigada. Ergo, a partir de agora, um brinde a todo o povo búlgaro, a toda a sociedade búlgara e, sobretudo, ao governo e ao presidente Plevna Eliana. Ah, quase que foi o seu. Você, agora é você. Agora você. Obrigada. Obrigada. Senhora Presidente, caros senhores ministros, senhoras e senhores, caros amigos, agradeço muito este convite para visitar esse país amigo que é o Brasil. Agradeço a recessão calorosa com que fui recebido eu e a delegação que me acompanha. Esta visita é a manifestação da confiança e da amizade que unem os nossos dois países. Apesar de que nos separam milhares de quilómetros, o povo búlgaro e o povo brasileiro são muito próximos no seu temperamento. São tolerantes, humanos, abertos, amam o saber e são pessoas que sabem amar a vida. Quando ouvimos mencionar o Brasil na Bulgária, sempre associamos este nome com os ritmos ardentes do samba, com o futebol impressionante do Brasil, com a natureza e com a imensa diversidade cultural em terras brasileira. Mas, quando ouvimos o nome do Brasil, também nos lembramos nós, os búlgaros, da Presidenta Dilma Rousseff. Nunca esqueceremos a sua visita à Bulgária. Estimada Senhora Presidenta, os búlgaros guardam na sua lembrança uma impressão maravilhosa da sua visita à cidade de Gabrovo, uma cidade situada na cadeia dos Balcãs. E as pessoas de Gabrovo nunca deixam de falar sobre a sua visita. Há tantas coisas que nos unem. Para nós, o Brasil não é apenas um amigo cercano, o Brasil é também um líder mundial e também um exemplo. Um exemplo de desenvolvimento económico e progresso social. A visita ao vosso país é uma ocasião muito propícia para fazermos o balanço do que já conseguimos na nossa cooperação e abrirmos novas perspectivas. Tenho a certeza que o faremos em conjunto. Presidente com Presidente, Ministro com Ministro. Empresários com empresários. Esta visita é também uma excelente oportunidade para mim, como Chefe de Estado, de mostrar à sociedade brasileira e ao Estado brasileiro. Os avanços da Búlgaria contemporânea, de uma Búlgaria que é um país de direito, democrático, de uma Búlgaria que é um membro efetivo e digno da União Europeia e da NATO, da Búlgaria que é um fator de estabilidade e líder na região sudeste da Europa. O mundo muda dinamicamente, o que cria possibilidades para um crescimento das nossas relações bilaterais e abre novas perspectivas. Queria assegurar-lhe que há uma forte vontade política da parte da Búlgaria para construirmos uma parceria privilegiada e também uma cooperação especial com o Brasil com uma tónica sobre as relações comerciais e as relações culturais e o alargamento das relações amigas entre os nossos dois países. O Brasil ocupa um lugar de liderança nas nossas estatísticas no que diz respeito ao comércio com a América Latina e é um parceiro estratégico da União Europeia. A entrada em vigor do acordo de cooperação econômica entre a Búlgaria e o Brasil que foi assinado há quando da visita da Presidenta Dilma Rousseff na Búlgaria é importante. Continuaremos, avançaremos com uma série de visitas recíprocas, mútuas, para trabalharmos em prol dos nossos dois povos. A boa cooperação entre a República da Búlgaria e a República Federativa do Brasil é relevante também para o nosso desempenho no cenário internacional. Trabalhamos juntos para uma reforma na ONU. A Búlgaria apoiará para o Brasil, no seu desejo quanto à reforma do Conselho de Segurança, para que tenha uma representatividade mais ampla. A Búlgaria trabalhará com celeridade para apoiar a assinatura e a finalização das negociações do Tratado Mercosul-UE. Colocaremos a nossa opinião na mesa mais alta em que se resolvem essas questões no âmbito da União Europeia, porque acho que é importante que vocês também percebam que dentro dos marcos da União não há pequenos nem grandes. A União Europeia é um país em que é uma organização em que há Estados pequenos e grandes, no entanto, cada um pode acrescentar as suas propostas. E nós, os búlgaros, faremos com empenho o nosso trabalho para que essas negociações Mercosul-UE se concretizem no Tratado. Porque acreditamos no comércio sem limites, acreditamos na competitividade, acreditamos nas reformas e acreditamos também que para bem vamos mudar o mundo. Tenho a certeza, cara Sra. Presidenta, de que na sua pessoa a Búlgaria terá e continuará a ter no futuro um grande amigo. Com este alto cargo que a Sra. Presidenta ocupa, tenho a certeza de que contribuirá para alargar e aprofundar as nossas relações e também para concretizarmos o nosso desejo comum de um mundo de segurança, paz e prosperidade. Aseguro-lhe que a Bulgária preparou-se muito bem para os Jogos Olímpicos no Rio. Prometo-lhe que estará representado o meu país ao mais alto nível. Vamos compartilhar convosco esse momento histórico, esse momento de glória, não apenas para o desporto, mas também para o mundo da diplomacia, para o mundo da cooperação, para esse mundo do século XXI que queremos todos juntos construir. Por isso, ergo um brinde, cara Sra. Presidenta, à sua saúde, à saúde de todos os aqui presentes, ao aprofundamento das relações de amizade entre a Bulgária e o Brasil, um brinde à saúde e à prosperidade do povo búlgaro e brasileiro. Obrigado. 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 Neste momento, a Sra. Presidenta da República fará a imposição do Grande Escolar da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul para o Sr. Presidente da República da Bulgária. Obrigado. 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 E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.